Tem pessoas que já estão colocando 40, 45 de açúcar e conseguem manter bem. Só que se você mora em região que esfria muito, cuidado com esse baixo açúcar, porque como demora mais para acidificar, pode acontecer uma facilitação de criar bolor, mofo. Porque mofo, bolor, cresce em qualquer lugar com pouquíssimo nutriente. Já as leveduras e bactérias não. Então acaba ficando um pouco mais facilitado. A não ser que você acidifique bem. Você já começa com um pH mais baixo. Coloque mais starter e mais scoop. Aí você até pode começar com 40, 45 gramas de açúcar. Mas no frio, eu aqui em Curitiba, Curitiba é um local que a gente tem muita umidade e embolora tudo. Tudo embolora aqui. Eu coloco aqueles frascos com carbonato de cálcio, tudo que é canto. E quando eu vou ver já está cheio de líquido. Então aqui tem esse problema. No inverno, eu por precaução subo para 50 gramas de açúcar. Eu uso 45, normalmente. Agora eu estou com 50. Para ajudar a evitar questão de contaminação. E acelerar um pouquinho essa fermentação. Porque se você deixar muito baixo o açúcar, você já está atrasando um pouco. Então como já está frio, não vai ser problemático você subir um pouquinho o teu açúcar. Ficar morrendo de medo por conta do álcool. Um pouquinho que você suba ali vai te ajudar. Porque ele vai dar um efeito junto com a temperatura, que já está baixa. Não vai ser problemático na questão de formar um monte de álcool. Então, se você tiver um efeito junto com a temperatura, que já está baixa.